Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies e gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, e no vídeo de hoje a gente tem este cara aqui, sim, gatuno, a skin secreta, que nunca mais foi secreta no Fortnite, eu já nem sei quando que começou esse negócio de não ter skin secreta secreta, só skin que tipo, todo mundo já sabe qual que é, ela chegou ontem e cara, olha, eu vou falar um negócio pra vocês, foi um dos desafios mais fáceis que eu já vi de uma skin secreta de todos, a gente pode chamar de skin especial hoje em dia, né? E aqui tá ele, foi tipo, muito fácil, vocês devem fazer isso aí em uma partida ou duas, vocês já devem conseguir fazer, eu ia ter treino tumulto, ah, só a parte de pegar ouro que era um pouquinho mais chatinha, tem que pegar 300 de ouro, mas a gente já deu uma olhada em tudo, mas eu vou só mostrar mais uma vez aqui pra quem não tá sabendo, ele tem tipo, essa skin aqui, sem nenhuma edição nela, você não consegue alterar o estilo, tem essa asa delta aqui dele aqui, um barulhinho meio estranho na hora que você abre ela dentro do jogo, tem esse envelopamento aqui, envelopamento é maneiro, tem uns emotes, uma tela de carregamento aqui, essa tela de carregamento com ele ali em cima, de clarim diário, acredito eu que seja lá, um sprayzinho, um daquele standard da vida, uma picareta que eu achei que a gente ia usar duas picaretas, assim, quando eu bati o olho, mas não, é uma picareta só que você usa como se fosse o martelo do Thor, e ele tem o Rau, aí ó, é isso, arranha, como é que é? Arranhar e arriar, what? Mas tá aí, esse é o gatuno completo. Vamos dar uma analisada nele aqui, rapidinho, aqui dentro do modo criativo, olha aí como é que é a asa delta, o barulho não é ruim assim, tá ligado? Mas sabe quando dá aquela sensação de você tá com o ouvido entupido? É a sensação que eu tenho aqui, que é essa asa delta aqui. Mas é uma asa delta bonita, a skin tá bonita, eu coloquei o jogo no máximo aqui pra gente dar uma olhada, claro, e ela tá com uns brilhos diferenciados aqui, que eu acho que no modo desempenho não tem. Tá bem bonita, cara, tá bem bonita mesmo. Deixa eu mandar o Rau. É isso, moleque, boa, gatuno. E a gente tem isso aqui também. Não é dele, tá? Isso aqui foi, tá, veio pra loja ontem, mas é legal de usar. Desenvoltura legal, maneiro, só que ele não tem mochila, tá? Ele já vem, basicamente, com essa mochila. Se a gente colocar uma mochila aqui, ela fica em cima da capa dele, fica bem esquisito, então não vou usar nada. Deixa eu só ver aqui que faz um tempo que a gente não faz isso, mano. Eu ainda sei fazer, sei, mano. Aí a memória muscular, ela vai embora, ela fica com nós, mano. Calma aí, deixa eu dar um doubles. Aí, acho que triple, quase um triple perfeito ali, saiu uma porta. Beleza. Parece que quanto mais tempo eu fico sem construir, o negócio não, sei lá, é meio estranho, eu não sei dizer. Agora, a pergunta que eu não quero calar. O gato não consegue soltar, eu não consegue, gatuno. Vai. Claro. Claro. O cara é bom, mano. O cara é bom demais, irmão. Então não vou falar mais nada, ladies e gentlemen. Se preparem. Vamos descer com o gatuno no mundo do Fortnite e ver o que a gente consegue fazer. Let's go. Gets, ladies. Here we go. Here we go. Vambora. Olha, eu vou ser o pior vilão de todos. Talvez não. Ele é um vilão, né, o gatuno? Eu não sei. Eu acho que ele é. Se ele não é, agora ele é. Seguinte, a gente vai fazer uma invasão ali dentro de Clarim Diário. E o que a gente vai fazer? Eu vou cair aqui. Vou dar uma luteada ali. Normalmente em Clarim, mesmo com o ônibus passando aqui, não tá tão longe assim. Tem sempre de 5 a 10 pessoas ali dentro e é quase impossível de tirar as pessoas dali, porque fica cada um no canto ali, pá. Joga mó aquele jogo tático do bão. Então é isso que a gente vai fazer ali daqui a pouco. Eu vou só descer aqui, ver se a gente pega um loot e a gente faz uma invasão ali. Aquela invasão da boa. Ah, vamos descer. Tem alguém comigo? Não. Nada. Ninguém. Tem baú, inclusive, também? É isso? Não, Epic. Tem baú, tem um baú aqui dentro que não tá ali. Esse aqui pra cá, esse aqui pra cá. Eu pelo menos não tô ouvindo o baú, então a gente vai ter que fazer a substituição. Mano, foi podre o loot ali. Podre, podre, podre. Mas significa que aqui você vai ter que ser bom. Mini? Obrigado. Já fez a substituição da boa. Eu acho que tem uma SMG ali, a gente consegue pegar ela. Já vem pra nós. E agora a gente pega isso daqui. Tá. Tem um tanque andando ali. Eu acho que é player, né? Porque é o tanque que tem da... Dos set. Pô, esse cara só não pode vir pra gente. Se ele vier pra gente, vai complicar. Não agora. Enquanto eu tô mega vulnerável aqui. Será que ele tá vindo pra cá? Cara. Eu sei lá o que esse cara tá fazendo, pessoal. Talvez não seja. Posso dar umas balas nele. Ah, é sim, cara. Vamos usar esse aqui? Vamos lá pegar ele. Tá bom, a gente já tá bom. Tá bem. Ó, ele desceu. É isso mesmo. É um player. Então vamos atrás dele. Acho que não tem ninguém ali dentro. Eu queria entender por que que minhas balas estão aparecendo aqui, cara. É, porque eu já tinha tirado essa opção. Eu tirei essa opção assim que eles colocaram. Eu acho essa opção horrível, mano. Eu vou chegar na maior sujeira que pode ter de todas. Ele já não deve tá aqui dentro. Ele deve tá na segunda parte já. Dá uma corrida aqui. Agora vem aqui. Eu espero ele vir por tanque dele. Eu sento a bala nele. Aí seria demais, né? Mas dá pra fazer isso? Eu vou tentar, peraí. Tá, galera. Aí ele não quer vir. Então eu vou avançar. Esperei aqui uns dois minutinhos e pouco. Nada dele vir. Ele pode tá lutando lá embaixo. Peraí, deixa eu ver se eu pego a caçada aqui. Se ela vai me dizer se ele tá aqui ou não. Ah, esse cara... Ele tá parado em algum desses lugares aqui, mano. O cara ficou aí ficar, mano. Eu sei lá, mano. O cara que todo jogo... Eu não sei o que que ele fez. Ele veio até aqui. Ele catou o tanque e foi embora. Sei lá, velho. Pra mim, ele tá aí ficar em algum canto. E eu perdi tempo aqui procurando ele. Não, velho. O pior vilão da história. El Patriots. Oh, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar esse tanque aqui, mano. Eu vou pegar esse teleporte ali e vou lá pra dentro do clarim. Eita, caramba. Leve um tanque... Ah, mano. Ok. Então... Foi isso, cara. Ele fez a quest que tinha que trazer o tanque aqui. Eu não sabia. Nossa, vocês devem estar na agonia aí, né, mano? Bom, tudo bem. Eu acabei fazendo a quest sem querer e ele provavelmente quitou. Esse cara fez a quest e vazou. O cara é bom, hein, mano. Eu não vou mentir pra vocês. O cara é bom, velho. O cara tá fazendo quest. É isso que tem que ser feito. Tá, eu vou direto pra cima. Eu caio na lateral. Tem gente aqui, velho. Tem sempre gente aqui. Tem sempre gente aqui. A minha dúvida é aonde tem gente aqui. Sempre tem alguém aqui. Eu nunca vim aqui em clarim. Nessa altura do game. E não tem ninguém aqui dentro fazendo alguma coisa. Pelo visto tem a primeira vez pra tudo, né? Se eu der um pulo aqui eu consigo voltar pra essa tirolesa aqui de cima. Eu acho que não, né? Pode ficar, vamos ver. Não sei, vamos. Era só pra ver se ia marcar o pé de alguém na minha tela, mas não marcou. Vamos embora. Ah, uma coisa. Pera aí, antes de eu sair daqui. Só uma coisa. Caraca, boneco. Ficou aqui em cima. Eu vi, tá? Eu vi aqui embaixo. E eu vi isso aqui. Pera aí. Deixa eu só enxugar aqui a lágrima. Beleza. Lágrima enxugada. Ah. Tranquilo. Relaxa. Amanhã eu faço um vídeo, tá? Vai ter choro pra caraca, meu, amanhã. Um monte. Vocês vão ficar até de saco cheio de tanto que eu vou chorar. Bora, que é nóis? Hum. Ele vai quebrar a árvore. Desceu? O PT tá subindo. Ele vai pular. Eu consigo seguir ele. O negócio é que eu não paro. Ele parou o carro. É isso, mano. Eu sou o verdadeiro. Eu posso não ser o melhor gatuno do mundo. Mas eu sou o verdadeiro. O cara é maluco também, né? Essa pump, velho. Essa pump aí, eu não tô convencido dela, galera. Não tô mesmo. Mas eu não tô nem um pouco convencido dessa pump. Eu não vou nem mentir. Jogamos com ela ontem. Eu fiz um vídeo extra, né? Pra gente dar uma brincada com ela. Se você quiser ver, eu soltei um vídeo extra ontem. Pra gente testar ela. Ah-ah. Não tô convencido. Acho que ela é muito esquisita. Pera aí. É pro clarinho, ó. É alguém que saiu do clarinho. Olha isso, velho. Tem sempre alguém lá, cara. Tem sempre alguém. E eles não saem nunca. Eles demoram muito a sair, velho. Demora muito. Ó, levou no rifle. Ali, ó. Vai entrar na minha e mira. Ele levou alguém, inclusive, tá? Ele acabou de levar alguém. Eu vi isso aqui. Nossa. Fui enganado. Fui enganado. Ah, mano. Para, Epic. Fui completamente enganado, mano. Tá. A gente tem que fazer um esquema. Me dá uma pump... Dá boa zona? Obrigado, Epic. Era exatamente isso que eu queria. Tá, vambora. Eu vou fazer o esquema aqui. Eu deixei o carro em cima de propósito. Ah, porque a gente vem aqui. A gente dá o pulo. Ah, meu Deus. Eu não acredito nisso. É em qual que pega? Tá trollando. Eu não acredito que o cara tá ali em cima, velho. Eu não estou crendo no que eu estou vendo. Meu Deus do céu. Olha só. O cara acertou uma bala linda em mim. Linda. Isso aconteceu. É fogo, né, mano? É muito podreira. Ele viu atravessando? Algo me disse que ele não viu. Ele viu ou já era. Mas eu vou ter que contestar aqui. Se ele estiver aqui em cima, eu estou ferrado. Vai querer pegar o meu carro. Para. Ah, mano. Você tá me trollando, velho. Você é bot, velho? É bot, mano. Pô, Epic. Aí não, hein, cara. Aí não, Epic. Pô, a Epic trollou com a gente, mano. Eu não sei por que eles colocam bot nos meus lobbies, velho. Não faz o menor sentido isso. Ou o menor sentido, cara. Não entendo. Sei lá. Aí. Não. Eu vou manter a vida, tá? Vida na cura. Eu não levei esse cara. Olha. Cara, eu tô na dúvida. Eu não sei se era monte, se não era, tá? Eu acho que tinha mais um carro aqui dentro. Não tinha? Ah, não. O cara pegou. Essa. Eu vou usar o Zeppelin. Calma, lágrima. Tá. Eu vou usar o Zeppelin. A gente sobe. Dá um 360 olhando ali. Olha a quantidade de gente viva aqui na safezinha minúscula já. O pessoal tá mais afiado. Me trollou. Ai, meu Deus. Eu achei que era um player, galera. Não resisti. Ele vai vir pra cima. Como que pegou esse tiro na cabeça? Tá onde? Caraca, tá todo mundo aqui, velho. Já tirou? Eu não gosto dela. Assim, eu já vi que tem um monte dessas aqui. Eu não sei se é o bot que tá ali. Eu vi um jetpack ali, cara. Talvez seja uma boa ideia trocar. Eu tenho que tirar isso aqui, mano. Eu não sei se é o bot voando. O que que é que tá voando ali? Mas tem alguma coisa voando, mano. Não, o jetpack eu vou acabar atrapalhando aqui. O Boeing aqui atrás. É o bot. É o bot. Ele tá no mato. Certeza. Eu consigo cair dentro do mato. Se eu acertar certinho. Ele tá na casinha? Eu vou ter que atirar aqui. Eu não sei se ele tá aqui. Como que o cara some daqui, mano? Como que esse cara some daqui? Meu Deus do céu. O cara é um... Deus. Tá. Quatro pessoas vivas contando com a gente. São três no total pra gente eliminar. Eu não faço ideia. Eu tinha... Tinha um cara aqui pra baixo. Eu achei que ele tava no mato, velho. Mas ele não tá. O cara caiu nessa MG. Tá faltando quem, velho? Meu Deus do céu. Já vi em cima. Talvez não devesse ter atirado. O cara tá na posição muito boa ali em cima. Era o cara que eu atirei, eu acho, mano. Tá pegando o ângulo dali. Eu não consigo subir ali. Pra poder usar aquele canhão pra me mover. Eu... Eu tô bem lascado, velho. Eu tô bem lascado se os caras estiverem no mato. Deixa eu dar um clique aqui. Ele tá metendo louco ali. Tá atirando. Ele não tá atirando ninguém. Ele tá só atirando ali de bobeiro, ó. Ele tá ali subindo, descendo. Ele dá uns tiros. Tá querendo chamar atenção. Chegou em alguém. É, mano. Então, ele tá meio que ferrado. Eu nessa passada aqui também. Mas é pelo bem. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. No ar. Pegou em mim agora. Yeah, dude. Mandei o rel ali ainda. Mano, no ar. O que que eu falei? Foi pelo bom. Se eu fico ali paradinho ali, eu ia me ferrar. Porque ele ia passar ali pelo canto. Eu ia perder o aqui agora, assim, ó. Eu ia perder o ângulo dele aqui. Então, eu vi esse matinho aqui. Era um canto que eu ia ter uma visão muito aberta pra onde ele ia querer vir. Só que nessa minha corridinha ali, se ele tá me marcando ali, eu poderia ter tomado um prejuízo muito grande. Só que eu imaginei que ele fosse se curar. Não, quis se curar. Veio pra cima. Tinha a bolinha. Não usou a bolinha dali de cima. Ele quis economizar na bolinha. Acabou custando a partida pra ele. Mas não era a mesma pessoa, tá? Esse daí era outro cara. Eu não atirei nesse cara lá de cima. Mas tá aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Deixa o seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou aí do gatuno, mano. Eu não mandei a emote dele direito aí. Foi só no finalzinho ali. Mas tá bom. Eu não usei nada ali como mochila, né? Pra gente poder ver de litinho. Até deixei de usar o jetpack, mano. Que tá forte demais. Mas é isso. Se inscreve no canal se não for inscrito, não vai perder nenhum vídeo. E amanhã, às 10 horas da manhã, a gente tem mais um vídeo. E vai ter o vídeo que eu vou desencadear o choro. Valeu. Falou.